Ó, presta atenção cara, vamos voltar a final do Mundial de Clubes pra ver se o Palmeiras conquista o Mundial, porém a gente vai dar uma ajuda entre aspas. Vamos jogar sim senhoras e senhores, com apenas 7 jogadores que é o máximo possível, aliás o mínimo possível, menos que 7 da W.O. A gente vai expulsar 4 jogadores, vamos jogar com o Chelsea, vamos tentar segurar o Palmeiras e quem sabe até buscar um golzinho, e não tem nenhuma coisa de facilidade, porque saca só, vamos jogar nível lenda 10 minutos. Faltou verba, não deu pra trazer aí a taça do Mundial, tá do Paulistão mesmo, mas tá tranquilo, bora lá. Mano do céu, olha só cara, só deu pra fazer isso, não tem como fazer outra coisa, a gente tá com dois centroavantes agora, o último Werner vai entrar no jogo e o Lukaku já tá. A gente tem o Havertz de meia atacante, o Kanté na meia de ligação, tive que sacar o Jorginho pra gente ter dois zagueiros que são reserva. Eu vou botar até uma tática neutra, a gente também não vai ficar só recuado, o time tem que jogar né. Olha o Lukaku vindo buscar bola, hum, já deu ruim, não pode cara, ali tem pouca opção é claro pra tocar, a gente não pode segurar tanto. O time do Werner tá mais na punta, ele domina, toca, ah cara, no contrapé mano, era uma boa jogada. Agora segura o Palmeiras, caramba, vai lá mano, marca o Dudu, vamos lá zagueiro reserva, vem na bolsa, tomou e vem que vem no contra-ataque, boa no Havertz. Cadê o Lukaku? Tá lá na beirada, só tem ele cara, ai meu Deus, briga aí, Lukaku tem muito poder físico. Ih vai mano, vai, toca ali, acha espaço, vamos time, vai brigando, vai brigando e ganhando. Tá dando bom cara, tá dando bom, Lukaku domina, faz o pivô na moral, limpa jogada, outra falta, vamos bater direto pro gol. Linha de fundo pra encarar o Mike, já passou na boa, tem o Lukaku pedindo, é pra ele, pra bater, Gustavo Gomes tira. E o contra-ataque agora que complica, a gente não pode expulsar mais nenhum, senão dá W, ó. Bola pro Verão, meu Deus, marca, 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 vem, vem, marca, toma, a frente, só na bola. Havertz faz a jogada, não tem como, tem pouca opção mano, briga ali, vai, boa, é tua, Kantê. Nossa mano, não tá dando, ele é centroavante, mas tem que vir né, pra ajudar a defesa. Aí complicou na saída do Dudu, defendeu o Mendy, perdeu, incrível, incrível esse gol mano. É o Rony véi, meu amigo, a camisa 27 do Palmeiras, perdeu embaixo do gol com ele aberto. Gabriel Verão meteu por cima ali, vamos tirar de boa, Mendy dá bicão, vamos segurar mano, segura o Palmeiras. Aí tirou de cabeça, Lukaku na boa, vamos lá pro contra-ataque. Lukakão, abriu boa com o Timu Werner, passa ali, o sem técnica tá pedindo por cima, a bola vem por baixo pra ele, mas tá impedido. O Timu não vem cara, aí o Lukaku tem que segurar a bola e toma uma pancada do Gustavo Gomes. Bola tá no Dudu, tentamos tirar, não deu, bola pro Rony, dominou, bateu o Mendy. Ih, foi o Gabriel Verão que tinha perdido aquele gol, recebeu de novo, já fez lambança. Não tá no dia dele, vai mais uma, tocou o Gustavo Scarpa, Mendy de novo, expulsa essa bolada aí, Sark. Vai acabar o primeiro tempo, Juizão dá 5 de acréscimo, vem por cima, tira de novo. Havertz não, mano, Havertz não vai dar pro segundo tempo, ele não tem mais gás, batida pra fora. Tamo segurando. Scarpa no Gabriel Menino, que espaço tem o Palmeiras, mas vem o nosso zagueirão. Dá um balão pra frente e termina o primeiro tempo, a gente tá segurando. E ignorem Copa do Brasil, sub-20 embaixo. Palmeiras já meteu 7 bolas, a gente só uma. É isso então, segundo tempo, a gente vai com o Maison Mount, Mount entrando no time, o Havertz saiu cansadaço. Vamos ver se com gás do meio atacante a gente consegue, de repente, um ataque. Mas vem o Palmeiras, e se tiver prorrogação, aí complicou, mano. Aí não vai ter mais situação pra gente aguentar essa pressão, não. Todo mundo já tá no último gás. Vai, Timo Werner, escapa, Timo Werner. Toma essa, o Lukaku tá mais atrás. Vamos de tabela, vamos de tabela, pai. Manda por cima nas costas do Maicão, ele tira. Inverteu ela pro Atuesta. Eduardo Atuesta, bola com Zé Rafael, dominou, bateu, Mendy, Mendy, Mendy pegou. A sobra é a nossa, afasta. Vai lá, Kantê, pega do Scarpa. Abriu com o Jorge, eita, eita, vem, vem, vem na bola. Só na bola, segue o lance pra gente. Vai, Timo Werner, passa aí, Timo. Vamos, vamos, domina, escapa, escapa, meu meia atacante. Agora é de ponta, Maison Mount, dominou, escapou. Mano, ele é ruim, velho. Ele perdeu a bola, dominou ali muito lento. Mais Palmeiras. Bola pro Rony, posição legal. Nossa, quer fazer um golaço. Lançamento pro Rony. Tirou da boa. E vem Lukaku. Vamos, vamos, vamos. Manda pro Timo Werner. Domina, Lukaku tá passando. Aí tem o Maison Mount também. Boa nele. Vai, vai, lança Lukakão. Boa, Lukaku, boa, Lukaku. Pra escapar aí com o Timo Werner. Vamos olhar pra área e vamos cruzar. Nossa, meu Deus. Ai. Mano do céu, olha aí como que acompanha essa jogada. Ainda bem que faltou futebol pra aquele cara. Vamos colocar ali o Mendy de Líbero, né? O goleiro Líbero. Sai na boa. A gente não vai dar balão não, tá doido? Manda na qualidade. Maison Mount. Ganha ali. Passa Timão. Passa Timo Werner. Toma. Vem Maison. Vem Maison. Toma Maison. Toma Maison. Vai. Ah, velho. Bola nas costas. Mesmo assim ele limpa pro meio. Lukaku passou. Vai, meu pivô. Gira sobre o Jorge. Vai fazer. Vai fazer. Defendeu o Everton. A sobra ainda é com o Lukaku. Não tem opção. E é pênalti. Ele vai dar pênalti. Ele vai dar pênalti. Ou não? Não é pênalti, cara. Ele deu cartão amarelo. Ele já tem amarelo? Já tem? Não tem, cara. Não tem. Mas eu acho que foi dentro da grande área. Olha o Lukaku. Saca só. Mano... Ah, cara. Foi fora. O cara tava dentro. A gente tava fora. Vai lá, Lukaku. Vai, Lukaku. Vai, Lukaku. Vai, Lukaku. Bateu com o desvio. Começamos a achar duas chances ali, mano. As duas primeiras praticamente aí no jogo. A Tuesta levantou. Deverson. Olha o Deverson de cabeça. Entrou agora, hein? Fez o gol da Libertadores e quer ser iluminado no Mundial. Vamos de boa. Vai, Timão. Aparece comigo, mano. Vamos, Mason Mount. Mason Mount. Ele tá jogando muito. Escapou o Mike. Já acabou o gás. Acabou o gás do mal do Mike. Rola pra trás. A bola não passa. Volta. Timo Werner. Capricha pra bater. O Lukaku tá pedindo. É bola pro Lukakão. Girou bonito. Bateu pra fora. Eu não acredito. Eu não acredito, mano. A gente teve a bola pra ganhar essa bagaça. Mano, o jogo tá acabando. Mas o Palmeiras tem espaço agora, hein? Tem espaço. O Wesley meteu bola direto. Nas mãos do Mendy. Lukakão vem buscar. Já meteu bola. Timo Werner tá passando. Olha agora. Dois contra dois. Finalmente em mesmo número de lance. Pra fazer, pra fazer, pra fazer. Ele fez um gol. Gol do Chelsea. Toca a música. A música é... Mas, cara, é gol do Chelsea, mano. Com sete jogadores em campo. Olha só. Pra provar, mano. Sete jogadores em campo. Nível lenda. Retranca absurdo. O Palmeiras tá com zagueiro no ataque. Olha o Rony tentou. Meu Deus. O Kante quase faz contra. Será que tem mais um ataque? O Lukaku passou, hein? É, bora. A bola era pra ele. Mas acabou. Vencemos, mano. Vencemos. Nível lenda. Sete jogadores. Não deu pro Palmeiras aí o Mundial. Tamo junto sempre. Detona no like. Se inscreve. Ativa o sininho. Me siga nas redes sociais. E confira o Geração Gamer 2. Quer ser membro? Entrar pro grupo secreto do canal no WhatsApp. É só ser membro. É simples assim. Tamo junto.